Quando me vejo num canto sozinho eu começo a escrever uma canção Muitas vezes um choro borra a letra e com a caneta retrato a revolução Aonde num país moderno os moda faz sucesso quem é bom não sai do lugar Mas com muita fé em Deus nosso funk tá vindo e se chegar vai ficar É isso que me traz revoltos, relíquia, os moda, tudo ficando pra trás De um lock faz uma letrinha, duas estropes, sai se achando mais Por essa sigo a ideologia de quem um dia pra mim fez o mais correto Felipe da left, o Duda, o primo careca, só de gato e o lelo Vou por essa vida louca e eu não sou de toque, eu sei ela vai melhorar Andando sempre pela sombra e de umas lembranças, tento não me recordar Olhando somente o futuro, esquecendo o passado e vivendo o meu presente Eu não vou ficar em cima do muro com o meu conteúdo, fato que eu vou seguir em frente Letrista vem o dia, uns dias não deixo cair, sempre irem levantar Felipe Boladão inspira nos versos, nas rimas, na hora que eu vou cantar Procurando fazer na parte, passando a mensagem, sempre pra adulto e criança Eu não sei se é muito pro mundo, mas são nossos frutos, que do Brasil é esperança Eu não sei se é muito pro mundo, mas são nossos frutos, que do Brasil é esperança Quando me vejo num canto sozinho, eu começo a escrever uma canção Muita vez um choro borra a letra e com a caneta retrato a revolução Aonde num país moderno os moda faz sucesso, quem é bom não sai do lugar Mas com muita fé em Deus, nosso funk tá vindo, e se chegar vai ficar É isso que me traz revoltos, relíquia, os foda, tudo ficando pra trás O Locke faz uma letrinha, duas estropes, sai se achando mais mais Por essa sigo a ideologia de quem um dia, pra mim fez o mais correto Felipe da left, o Duda, o primo careca, Zod, Gato e o Lelo Vou por essa vida louca, eu não tô de toque, eu sei ela vai melhorar Andando sempre pela sombra e de umas lembranças, tento não me recordar Olhando somente o futuro, esquecendo o passado e vivendo o meu presente Eu não vou ficar em cima do muro com o meu conteúdo, fato que eu vou seguir em frente Letrista vem o dia, uns dias não deixo cair, sempre irei levantar Felipe Boladão inspira nos versos, nas rimas, na hora que eu vou cantar Procurando fazer minha parte, passando a mensagem, sempre pra adulto e criança Eu não sei se é muito pro mundo, mas são nossos cruz, que do Brasil é esperança Eu não sei se é muito pro mundo, mas são nossos cruz, que do Brasil é esperança Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original